Meu nome é Hilton Silva, moro no Jardim Encantado. Essa aqui é a estrada antiga que dá acesso a MG10 com 424. Atrás do kart e dá acesso ao CT do Atlético também. Olha pra você ver. A via aqui está quase fechando. Nessa parte aqui, é um buraco que começou pequeno ao tamanho da cratera que já está. Eles vieram aqui, em vez de consertar o serviço, colocaram essa barreira aqui, né? Simplesmente, deve ser pra água, e colocaram esse monte de terra aí e não sanaram o problema. Eu quase que tive um acidente aqui agora, porque eu estava subindo, entendeu? Desceu um caminhão desenfreado aqui, e eu não consegui. Eu tive que pegar e jogar a moto pra dentro do buraco aqui, senão ele passava em cima de mim. Um absurdo. Uma estrada que dá acesso pra vários bairros está desse jeito aí. Só passa um veículo, né? E aqui é a lei do mais forte. Entendeu? O caminhão veio e julgou e não quis nem saber. Eu que não entro no buraco pra ver, não. Passava em cima de mim. Eu não estava nem aqui agora pra estar contando essa história. Agora, de quem que é a responsabilidade? É do DENIT? É da Prefeitura de Vespasiano? Como é que é? Essa é a pergunta que eu quero fazer.